Ordinária deve gerar a legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo os parlamentares convidar os participantes da reunião e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem o uso de materiais e realização de pronunciamentos que abordam os temas eleitorais ou caracterizem pedidos de voto. A presidência dos temas do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subinscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Apreciar a matéria da pauta. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.348, barra 2024, da Vivo Minas e da Team Brasil, Grupo Telecom Itália, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.350, barra 2024, e da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.654, barra 2024, da União Nacional dos Legislativos Estaduais, a Unale, que encaminha a manifestação oficial e respeito aos jogos de cota fixa, aposta ou cassinos on-line no Brasil. E do Sr. Elcio José Rodrigues, advogado, atualizando informações acerca da notícia de fato número MPMG 0216, 0024, 0121, 813, barra 2024, dígito 36. Segunda parte. Passa a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, votação e parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de número 99, barra 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado estadual, doutor Jean Freire, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajustes, revisão e alteração de tarifas pelos prestadores de serviços públicos delegados no âmbito do Estado. Na ausência da relatura, redistribui a matéria para o deputado estadual, Eduardo Azevedo. Com a palavra, o relator Eduardo Azevedo. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 99, 2023, Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. De autoria do deputado, doutor Jean Freire, e o projeto de lei 99, 2023, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação dos cálculos de reajuste, revisão ou alteração tarifária pelas prestadoras de serviços públicos delegados no âmbito do Estado. Publicada no Diário do Legislativo 4 de 3 de 2023, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e de Administração Pública para parecer. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na forma do substitutivo número 1, que apresentou, vem a matéria agora a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o inciso 4 do artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em exame pretende prever que as prestadoras de serviços públicos delegados do Estado de Minas Gerais publicarão no Diário Oficial do Estado e em seus respectivos sítios eletrônicos os cálculos de reajuste, revisão e qualquer outra operação que venha a impactar o valor das tarifas que praticarem. A Comissão de Constituição e Justiça entendeu que não há óbices jurídicos constitucionais para o prosseguimento da matéria, tendo apresentado o substitutivo 1, visando apenas o aperfeiçoamento, especialmente, dos aspectos relacionados à técnica legislativa. Quanto ao mérito do projeto, entendemos que ele é oportuno e conveniente, trazendo um importante mecanismo de transparência para fins de controle dos usuários dos serviços públicos delegados de titularidade no Estado e aos serviços de saneamento básico sujeito à fiscalização da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI-MG. Sabemos que os reajustes e revisões das tarifas dos serviços públicos impactam no orçamento dos usuários, ensejando aumento de suas despesas. Nada mais justo e necessário dentro de um Estado democrático de direito de que a disponibilização com acesso rápido e fácil aos cidadãos interessados de todos os dados que fundamentam o reajuste ou a revisão da tarifa de um serviço público do qual eles são usuários. A medida de transparência quanto às informações que fundamentam o cálculo de reajuste ou revisão tarifária auxilia na concretização do direito básico do consumidor de informação adequada sobre preço dos serviços nos termos do artigo 6º, inciso 8, do Código de Defesa do Consumidor. É importante destacar a relevância de toda norma voltada à proteção do consumidor, especialmente quando relativas a serviços públicos essenciais para o bem-estar do desenvolvimento social. Neste contexto, são muito bem-vindas as iniciativas que tenham por objetivo fortalecer os mecanismos de proteção aos usuários de serviços públicos. Acatamos a sugestão de emenda do deputado Adriano Alvarenga, apresentando, no substitutivo número 2, a seguir, a aplicação das exigências previstas ao serviço de saneamento básico sujeitos à fiscalização da SAI-MG. Por fim, o referido substitutivo também traz sugestões de alterações na proposição, especialmente com o escopo de facilitar a compreensão e a vigilância do consumidor, sem, assim, perder o caráter de generalidade que as leis devem ter. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 99-2023, na forma do substitutivo número 2, a seguir apresentado. Substitutivo número 2. Dispõe sobre normas de transparência nos procedimentos de reajuste, revisão e alteração tarifária nos serviços públicos delegados de titularidade do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado, nos respectivos sites e canais de comunicação dos poderes concedentes e delegatórios, o reajuste, revisão ou qualquer alteração no preço da tarifa cobrada ao usuário. Artigo 2º, as exigências previstas nesta lei aplicam-se aos serviços públicos delegados de titularidade do Estado e aos serviços de saneamento básico sujeitos à fiscalização da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSA-MG. E artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Senhor presidente, esse é o relatório, e de antemão queria parabenizar tão nobre iniciativa do deputado doutor Jean Freire, bem como também de vossa excelência, ao apresentar aqui um escopo ainda abrangendo mais o projeto, porque isso sim é fazer com que as coisas sejam transparentes. Esse projeto nada mais visa do que dar transparência ao usuário todas as vezes qualquer tipo de tarifa dentro do Estado de Minas Gerais for feito o reajuste, porque é muito fácil para as concessionárias simplesmente elevarem e quererem anualmente o reajuste, mas agora elas terão que publicar e dar motivo pelo qual esse reajuste está sendo passado pelo consumidor. Parabéns pela iniciativa, e este é o nosso parecer. Parabéns também, deputado Eduardo Azevedo. Em discussão, o parecer, em certa discussão, em votação, o parecer, os deputados e as deputadas que se aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado ou parecer. Projeto de lei de número 1214, barra 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado estadual grega da Fundação, que altera a lei número 17.355, de 17 de janeiro de 2008, que determina a destinação de assentos nos terminais rodoviários localizados no Estado, as pessoas que específica acrescentando, inciso 5, ao artigo 1º, para estender a reserva de assento nas áreas de embarque e desembarque nos terminais rodoviários a pessoas com neoprasia maligna. Indago o relator, deputado estadual Eduardo Azevedo, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 1214, de 2023, Comissão de Constituição e Justiça Relatórias. De autoria do deputado grega da Fundação, o projeto em análise altera a lei número 17.355, de 17 de janeiro de 2008, que determina a destinação de assentos nos terminais rodoviários localizados no Estado, as pessoas que especificam. Fundamentação. O projeto de lei em apreço visa obrigar a inclusão das pessoas com neoplasia maligna entre as destinatárias dos assentos prioritários das áreas de embarque e desembarque dos terminais rodoviários localizados no Estado. Esse é um tema afeto à proteção à defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ademais, a proposição promove princípios constitucionais de natureza substantiva, notadamente à defesa do consumidor, nos artigos 5º. Verifica-se ainda que o objeto do projeto não se encontra entre aqueles de iniciativa privada indicados no artigo 66 da Constituição do Estado. Não vislumbramos... Não vislumbramos, portanto, óbices jurídicos constitucionais à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto de lei nº 1214, 2023, na forma do substitutivo nº 1 a seguir. Substitutivo nº 1. A lei de nº 17.355, de 17 de janeiro de 2008, que determina a destinação de assentos nos terminais rodoviários localizados no Estado às pessoas que assim especificam. Artigo 1º. Fica acrescentado ao artigo 1º da lei 17.355, de 17 de janeiro de 2008, o seguinte inciso. Pessoas com neoplasia maligna nas condições e formas estabelecidas em regulamento. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. É isso que eu parecia, senhor presidente. Conclusão. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do projeto nº 1214, 2023, na forma do substitutivo nº 1. Inserce a discussão em votação. Para discutir. Com a palavra, deputado Sador, o Sargento Rodrigues. Presidente, eu serei muito breve, até porque daqui a pouco nós temos que abrir o plenário, mas eu queria cumprimentar o nosso colega deputado grego da Fundação, pela brilhante iniciativa. Ele, que é muito ligado também à área da saúde, consegue descrever situações como a que foi trazida a esta comissão. E, obviamente, o relator encampou a ideia, deu um parecer favorável. E essa comissão, presidente, tem um papel muito importante na Assembleia. Eu queria dizer à vossa excelência que eu já fui membro dessa comissão, em legislaturas passadas. Tenho muito, eu diria, prazer, é prazeroso legislar na área de defesa do consumidor. O consumidor sempre tem uma luta incessante contra os poderosos, contra as grandes empresas, que por trás delas têm grandes escritórios de advocacia. E, do lado de cá, fica sempre a parte hipossuficiente, a parte mais fraca, numa queda de braço, em que, do outro lado, tem pessoas poderosas para proteger essa relação. E quando um colega deputado apresenta uma matéria em que a gente consegue trazer aqui um direito, um benefício, olhando o consumidor, é sempre muito gratificante poder votar a matéria, poder discutir a matéria, e, acima de tudo, poder ajudar a transformá-la em lei com a sua aprovação no plenário. Mas eu queria só, presidente, dizer que parabenizar a vossa excelência, sempre pela ótima condução, essa comissão ficou entregue às baratas por muito tempo, porque lhe antecedeu aqui, nós sabemos disso, a testemunha, e nós tivemos aqui um presidente de uma comissão onde o cidadão, ele julgava contra a comissão. ele esquecia que a presidir a comissão de defesa do consumidor era defender o consumidor, ele julgava exatamente, fazia o contrário, todos os projetos ele votava contra o consumidor. É algo assim inadmissível que você tenha um presidente de uma comissão que não encampe a defesa do mérito da comissão. E nós vivemos essa coisa do parlamento. A gente tem que aprender a conviver. O próprio deputado Eduardo Azevedo votava sempre a favor das matérias e vivia o outro lado aí, votando contra. Então eu fico muito feliz todas as vezes que vossa excelência precisar desse deputado. Eu continuo pertencendo à comissão de defesa da OAB Minas Gerais, então o laço mais, eu diria, um dos laços que a Assembleia tem com a comissão de defesa do consumidor da OAB está petrificada na pessoa desse deputado. Eu sou membro da comissão. Há convite para o doutor Marcelo, porque não deixa eu sair, porque sabe do apreço que a gente tem pelas matérias. E eu vim aqui apenas para dar parabéns à vossa excelência e aos demais membros pelo trabalho que a comissão realiza. Parabéns que vossa excelência, Deus te abençoe e continue te iluminando à frente dessa comissão. Obrigado, ouvi isso, e abençoe como o senhor. É um privilégio para nós novatos dessa casa que eu falo que em anos e anos, em décadas do nosso parlamento, o senhor é o cara que mais defendeu a sua classe, o servidor público. Tive o prazer de ter feito amizade com o senhor logo quando eu entrei aqui. Foi uma das melhores conquistas que tive, foi a amizade do senhor, o reconhecimento do senhor e os ensinamentos do senhor que sempre preza pelo bom trabalho, pelo bom serviço, de ser realmente um parlamentar que honra os seus votos. Então, sim, pode ter certeza que o senhor engrandece muito todas as participações que o senhor tem, não só nessa comissão, mas em todo o nosso parlamento de Mineiro, que todos nós temos orgulho de ter o senhor como colega. Passa a palavra ao deputado grego da Fundação. Obrigado, presidente. Faço das suas palavras as minhas. Agradeço a presença do deputado Sargento Rodrigues. Quero parabenizar também o nosso querido deputado Eduardo Azevedo pela relatoria. É muito importante, porque as pessoas que sofrem de neoplasia maligna, câncer, já sofrem um impacto emocional muito grande. Além disso, com todo o tratamento, advém depois os efeitos colaterais decorrentes, fazendo as pessoas ficarem dispostas, cansadas, sem condições físicas de enfrentar filas longas. Por isso, eu acredito que é muito justa essa alteração na lei. E é justificável, por esses fatos, criarmos condições especiais de atendimento a fim de melhorar a qualidade de vida e abrandar o sofrimento. Pelo exposto, quero, mais uma vez, contar com o apoio dos nobres colegas e deputados na aprovação deste projeto e dizer, como já foi dito pelo deputado Sargento Rodrigues, essa comissão é uma comissão extremamente importante e indispensável. Quero aqui aproveitar e fazer um parêntese com a permissão dos senhores. Eu quero parabenizar o governo do Estado pela decisão da não retomada da cobrança do DPVAT a nível estadual, tendo em vista que nós estamos falando de direito consumidor e é um direito justo, já adotado também em outros estados, como Santa Catarina, fica aqui o parabéns à equipe do governo, porque pensar sempre no consumidor é uma obrigação de todos nós parlamentares. Muito obrigado. Parabéns, deputado de igreja da Fundação, em céssia, discussão, em votação, ou parecer. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, ou parecer. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende a recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimento de comissão de número 10.570, barra 2024. Excelentíssimo, senhor presidente, da comissão de defesa do consumidor contribuinte, a deputada que subscreve, requer que a boa excelência nos termos do artigo 103 do terceiro doado ao regimento interno, seja caminhada a vivo em São Paulo, o pedido de providências para implantação e melhoria do serviço da telefonia e internet nas cidades do interior do estado de Minas Gerais, com foco especial nas regiões do Alto, Parnaíba, Noroeste e Triângulo Mineiro. Uma vez que a falta de acesso a serviço de comunicação mínimo nessas regiões prejudica o desenvolvimento econômico, social e educacional das comunidades locais. Em votação ao requerimento, os deputados... Espera aí, rapidinho, espera aí. Os deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de número 10.500. Excelentíssimo, senhor presidente, da comissão de defesa do consumidor contribuinte, deputada que subscreve, requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103 do terceiro doado em rendimento interno seja encaminhada ao PROCON estadual de Minas Gerais pedir providências para a realização de fiscalizações regulares e minuciosas em supermercados para verificar a correspondência entre os preços exibidos e cobrados, bem como a exatidão das informações prestadas ao consumidor no momento da compra, principalmente aos idosos. Deputado estadual, Charles Santos. Em votação, o requerimento aos deputados e as deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 10.883, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e contribuinte, o deputado que subscreve, requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103 do terceiro doado ao regimento interno, seja encaminhada ao PROCON estadual e à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a SEJUSP, o pedido de providências para que apresente informações detalhadas sobre as medidas adotadas para proteger os consumidores da casa de apostas, incluindo a prevenção de fraudes, entendimento e reclamações, aplicações, sanções a operadores que não cumprem com a legislação vigente. Deputado estadual, Charles Santos. Em votação, requerimento dos deputados e deputados que aprovam as medidas como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 10951, barra 224. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Defesa de Consumidor e Contribuinte, o deputado que subscreve, requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103 do terceiro doado ao regimento interno, seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedir de providências para solucionar urgentemente os problemas nas redes de energia em Unaí e que vem registrando constantes interrupções no serviço, com transtornos e danos ao atendimento, inclusive na área da saúde, no centro de prevenção ao câncer do Hospital de Amor do Noroeste Mineiro. Deputado estadual, Elismar Prado. Em votação, o requerimento das deputadas e deputadas que aprovam permaneçam com o 5º. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão de número 10952, barra 2024. Excelentíssimo, presidente da Comissão de Defesa de Consumidor e Contribuinte, o deputado que subscreve requer que a vossa excelência nos termos do artigo 103 do TC doado em rendimento de 106 de caminhada da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, pedido de providência para abrir urgentemente procedimento de investigação contra o SEMIC sobre a qualidade do serviço da cidade de Unaí, que vem registrando várias quedas de energia durante o dia, causando transtornos e danos, inclusive, ao atendimento na área da saúde, no centro de prevenção do Canto, Hospital Amor de Amor do Noroeste Mineiro, deputado estadual Elismar Prado, em votação e requerimentos, deputados e deputadas que se aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Ináguas, deputados e deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Antes de encerrar como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, quero, com certeza, expressar a minha indignação, o meu repúdio ao governo federal com a volta do DPVAT, que ele está voltando ainda querendo enganar o povo como SPVAT. Que enganação, que sofrimento para o nosso povo mineiro com mais impostos, com mais, com certeza, insatisfação da população e a população que acreditou num governo e numa campanha onde eles pregavam que ia trabalhar pelo povo, que ia lutar pelo nosso povo, que não ia, com certeza, de fato, aumentar impostos e, muito menos, criar impostos. E ver, no dia de ontem, essa volta do nosso DPVAT e ainda, escondidinho, como se fosse um outro imposto diferente, mas não, é o nosso DPVAT que eles estão querendo voltar, cobrar toda a nossa população brasileira e como defensor do contribuinte, do consumidor e também como servidor público, como a pessoa que está aqui para trabalhar para as pessoas. Eu repudio essa ação do governo federal, eu repudio de forma ainda veemente e dizer, não está aqui falando agora só o deputado estadual, Adriano Alvarenga, e nem o presidente dessa comissão, mas um cidadão que quer respeito dos governos, que quer ações que sejam, de fato, que vão, com certeza, transformar a vida das pessoas. Criar impostos, aumentar impostos não resolve o problema de ninguém. Nós temos que organizar a casa, nós temos que trabalhar com seriedade, com comprometimento, com certeza, com amor à nossa população e, mais uma vez, a nossa população foi esquecida, foi deixada de lado, simplesmente, por uma vontade do governo querer aumentar a sua arrecadação, mas tirar do bolso, do bolso daquele trabalhador e trabalhadora que ganha o seu salário ali com toda a dedicação, com todo o suor, com todo o esforço. Tirar do povo, pessoal, da forma que está querendo tirar, é um roubo legal. eles querem legalizar o roubo, tirar do bolso do cidadão o dinheiro que, às vezes, ele, com certeza, vai fazer falta. Hoje, vivemos num país onde o dinheiro nosso praticamente não vale mais nada. Hoje, você não tem poder de compra nenhum. E o governo, mais uma vez, querendo aumentar impostos, querendo criar impostos e ainda polarizar uma política que é essa polarização da política hoje no Brasil só veio para atrapalhar, para retroceder e para gerar dúvidas na nossa população. Então, não estou aqui nem falando de lado A, nem de lado B, nem de esquerda, nem de direita. Estou aqui defendendo o nosso povo, que é para isso que recebemos, é para isso que ganhamos uma eleição, uma eleição da democracia, é para defender o nosso cidadão e, como presidente dessa comissão, venho aqui repudiar essa ação do governo federal, não importa quem está lá, importa que mais esse imposto o nosso povo não aguente. Vamos unir forças, vamos ser determinados, vamos ter coragem de, em vez de polarizar, saber cobrar, saber de fato qual que é o direito de todo o cidadão brasileiro. Enfim, quero aqui agradecer ao nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo, esse grande parlamentar, que sempre está presente nessa comissão, é um amigo, é um guerreiro, é um braço direito e esquerdo que tenho nessa comissão, a nossa grega da fundação, que é uma pessoa que é uma referência da nossa região, na saúde, e é o meu amigo, Rodrigo, nosso vice-prefeito de Rodosso, onde leva um abraço para o nosso prefeito Maurinho, para o nosso prefeito Silvério, para toda a população que tem muito carinho, muito respeito por vocês, tenho certeza que você será um brilhante vice-prefeito, porque você veio do povo, trabalha pelo povo e vai continuar trabalhando pela nossa gente. Dá um abraço em todos, da nossa doce terra, a nossa querida Rio Doce, e cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece para os presidentes parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião originária, determinada na matrícula da APA, e em céus trabalhos, Deus seja louvado. amém.